Vai pra bola o Bruno Mezenga, o artilheiro contra o Cleiton, e que imagem maravilhosa, o gol é grandão, mas ele vai ficando cada vez menor, a cada passo do batedor o gol fica mais estreito, o goleiro vai ficando maior, mais largo. Autorizada a cobrança, contas passadas Bruno Mezenga. Respira fundo, solta o ar, Mezenga contra a Cleiton, partiu pra bola, Mezenga, Cleiton! Cleiton defende! Cleiton defende! Obrigado.